Loqueta Music Os melhores lançamentos Não pode perder a pulse Não vou te prometer, amor Mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver Com os menor vida louca O teu pai falar que não Tua shorta falar que sim Então brota na favela Pra fumar, senta um pouquinho Tua shorta é de buscana Só procura a traficante Senta Com os menor da gangue Senta Com os menor da gangue Senta Com os menor da gangue Eu tava com saudade De sentir as prata Sentir os cordão Batendo na tua cara Senta Com os menor da gangue Senta Com os menor da gangue Senta 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 Não vou te prometer, amor Mas prometo a foda boa Sony no beat Manda pra elas Seu pai falar que não Tua shorta falar que sim Tava com saudade Tava com saudade De sentir as prata Sentir os cordão Batendo na tua cara Com nós é isso É uma trans e a cabuce E nós é bandido E não pode perder a pulse E nós é bandido E não pode perder a pulse Não vou te prometer, amor Mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver Com os menor da gangue O teu pai falar que não Tua shorta falar que sim Então brota na favela Dá pra fumar sentar um pouquinho Tua shorta é de buscana Só procura traficante Senta Os menor da gangue Senta Os menor da gangue Senta 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 Senta